Tem vídeo novo aqui no canal, já vai deixando o likeão Vídeo sensacional, vídeo babadeiro Uh, vai deixando o like e Kerasiz voltou ao canal Uh, vai deixando o like, dá brilhosidade nesse vídeo babadeiro Ai, caramba, você não faz a resenha de Kerasiz Salt, sugar, scrub, salt, scrub, é um nome muito chique? Não, não faço, né, gente? Olha aqui a resenha pra tuis Olá, pessoas brilhosas, Andy Malemolente, sejam muito bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso Tietchanio E se você não tá sabendo, tem lançamento na área Kerasiz trouxe pro Brasil a linha Salt e Scrub Que tem uma fragrância deliciosa, maravilhosa E é indicada pra cabelos oleosos E olha só que legal, a máscara pode ir diretamente no couro cabeludo Vem comigo que a resenha de hoje está babadeira Já deixa o likeão da brilhosidade Se você ainda não me conhece, muito prazer Meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Estou na internet desde 2010 a 14 anos Fazendo conteúdos pra que você entenda um pouco mais sobre o universo cabelístico Então se inscreva, comente, compartilhe, interage, engaja aqui no meu canal Porque toda vez que você deixa o likeão O YouTube entende que você ama meu conteúdo e te entrega notificação Assim que tiver lançamento por aqui Lembrando que o meu canal é de resenhas E você não precisa comprar tudo que eu mostro por aqui As resenhas, na verdade, elas são utilidades públicas Pra você saber diferenciar qual produto é indicado ou não pro seu tipo de cabelo Bora lá começar com a linha Salt e Scrub de Queraziz Vocês sabem que eu sou apaixonada por Queraziz Queraziz é uma marca coreana que tem uma qualidade incrível E que deu muito certo com o cabelo das brasileiras, né? Queraziz, ela consegue trazer tanto selamento pro meu cabelo que é muito poroso E são tratamentos que, como qualquer produto coreano, né? Eles tratam muito bem os fios Mas eles têm um foco também na pele do couro cabeludo Aliás, couro cabeludo, não é mesmo, gente? A gente precisa cuidar muito bem As pessoas cuidam muito bem dos fios Fazem cronograma capilar, hidratação Compram óleos, finalizadores maravilhosos Mas esquecem que o couro cabeludo é a alma de tudo e precisa de cuidados Então, a partir do momento que você cuida do seu couro cabeludo Você começa a sentir esses resultados de um cabelo crescendo muito mais saudável Então, eu sou, gente, a maior defensora de tratamentos pra couro cabeludo E Queraziz faz isso muito bem Então, a linha Salt e Scrub Ela fala aqui que ela tem o sal, duandes e o black sugar E o açúcar negro pra trazer uma esfoliação aí pro couro cabeludo Então, ele fala aqui que a linha é ideal pra cabelos oleosos e fios sensibilizados Pois restaura o equilíbrio e a saúde dos cabelos Aqui no Brasil, a gente chamaria essa linha, por exemplo, de uma linha pra cabelo misto Aquele cabelo que tem a ponta ressecada, o comprimento ressecado, mas tem a raiz bem oleosa E ele fala aqui que possui ingredientes naturais e poderosos Como o sal do lago andino, o açúcar preto, o óleo da casca de limão, tea tree, que é a melaleuca e mentol Tem uma fragrância cítrica, floral, que traz uma sensação de bem-estar e relaxamento A máscara dessa linha, o tratamento, pode ser utilizado no couro cabeludo E não tem nenhum tipo de silicone em sua fórmula Essa linha, gente, ela é simplesmente maravilhosa Em duas viagens à Coreia, que eu estive com a equipe da Keraziz A gente viu esse lançamento por lá e queria muito que ele viesse pro Brasil E que bom que veio, né, gente? Então, começando aí com a fragrância É a fragrância total de Jo Malone Aquela da Princesa Kate Middleton Lembra bastante, não é exatamente igual Até porque eu tenho perfume aqui Ele tem uma saída também, assim, um pouco de bergamota, sabe? Uma fragrância muito gostosa E o shampoo, ele tem uma concentração mais alta dessa fragrância De 1,5% Que as queraz... Eu ia falar as querazianas Que querazian... Que as coreanas amam um shampoo perfumado Não é à toa que Keraziz é a marca número 1 em shampoo perfumado da Coreia Então elas usam o shampoo e ficam com o cabelo aí bem cheiroso, né? Muito cara de brasileira Porque a gente ama um cabelo cheiroso também, não é mesmo? Na sua formulação, a gente encontra o lauril sulfato de sódio Que vai fazer essa limpeza profunda Encontramos também a glicerina Que ajuda a devolver a hidratação pro nosso cabelo E temos alguns ingredientes muito interessantes Como o amido de milho Extrato do açúcar mascavo O óleo da casca de limão O extrato de tea tree, né? Que é a melaleuca E todos esses ingredientes Eles vão trazer limpeza profunda E o açúcar mascavo negro Ele vai trazer essa esfoliação leve pro couro cabeludo Então quando eu aplico esse shampoo Aliás, a consistência dele é uma consistência maravilhosa, gente Lembra shampoo de Kerastase, né? Esse shampoo que faz essa espuma densa, gostosa Ele tem umas bolinhas Que lembra, né? O meu shampoo esfoliante Em parceria com a Left Cosmetics Mas essas bolinhas começam ali a trazer essa esfoliação Mas logo elas dissolvem É uma esfoliação ali meio que controlada, né? Não é igual no meu shampoo Detox Que as esferas esfoliantes Elas são de semente de damasco Então ela não vai se desfazer Já essa aqui é uma bolinha que ela traz essa esfoliação leve E logo ela dissolve Isso é bem legal E eu sinto muita refrescância Se você tiver muito cabelo assim como eu Você deixa ali um tempinho de pausa Esse shampoo agindo no couro cabeludo Um minutinho, dois minutinhos E quando você enxágua você sente essa refrescância Mas não é uma refrescância Que vai deixar o couro cabeludo super gelado Que vai abaixar 5 graus Igual a linha Black Forest de Keraziz Mas ela traz essa refrescância gostosa E a fragrância ela invade ali o chuveiro Trazendo esse bem estar E o que eu sinto é muita limpeza no couro cabeludo Mas não resseca o comprimento, não é mesmo? Então assim, eu sinto muita sedosidade Sinto até um pouquinho de encorpamento nos fios Com esse shampoo Então ele é simplesmente maravilhoso É uma linha que sim pode ser utilizada diariamente Se você tem cabelo oleoso que frita coxinhas Sim, você pode utilizá-la diariamente Pode utilizar aí após os exercícios físicos Por exemplo, após a natação É aquele produto de quase litrão, né gente? Porque são 600ml Que você deixa ali no chuveiro E pode ser utilizado por qualquer tipo de cabelo Então se você tem progressiva Se você tem descoloração Se você tem enê Se você tem alisamento Seu cabelo é oleoso natural É um cabelo virgem, mas é oleoso Você pode utilizar esse shampoo Vai dar super certo, tá? Ele não retira nenhum tipo de química do cabelo, tá? A gente já conversou sobre isso aqui no canal Num vídeo onde eu falo de progressiva e shampoo Que eu vou deixar a capa aqui pra vocês assistirem Depois disso, diretamente no chuveiro Você vai aplicar o tratamento O tratamento pode ser aplicado nos fios E também no couro cabeludo E ele fala aqui que essa linha Ela restaura o equilíbrio e a saúde dos fios Então ela também tem o sal do lago andino O açúcar preto O óleo da casca de limão Tea tree e mentol Pra trazer esse bem-estar e relaxamento Então esses ingredientes Que vão diretamente no couro cabeludo Eles trazem esse equilíbrio Devolve ali a hidratação Sem deixar o couro cabeludo oleoso Isso que é bem legal, né? A textura dessa máscara Uma textura um pouco até grossinha Mas que na hora que você Aplica no couro cabeludo Ela some, né? Parece que vira ali, gente Um creminho super suave Quando você enxágua Sai tudo Fica uma maravilha Você fica com esse resultado De um couro cabeludo Hidratado Mas livre de oleosidade E nos fios Ela tem alguns ingredientes Que vão trabalhar muito bem Fortalecendo Então encontramos aqui O panthenol Que traz essa hidratação Pros nossos fios Glicerina também Extrato de caule Cauli da Madonna Que é a Madonna, gente Vocês sabem, né? Like a virginia É mesmo É tão rica essa linha, gente Tem o extrato da Madonna A própria Madonna Liberou o extrato dela Pra ser colocado aqui Nesse produto Brincadeira, tá, gente? Vamos no jogo da Madonna Abre aspas aqui Pro conhecimento Brincando aí Com a questão da Madonna Mas o lírio da Madonna É um lírio, assim Elegantérrimo Chiquérrimo Que provavelmente Traz hidratação Pro nosso cabelo Aqui tem também Proteína do trigo Hidrolisada Queratina Que traz fortalecimento Óleo da semente De argã Que traz aí Nutrição Pros nossos fios Proteína da cedra Hidrolisada Pra fortalecimento também Proteína do arroz Hidrolisada Proteína do leite Elastina Colagem hidrolisado Proteína hidrolisada De algodão Proteína da cevada Extrato do açúcar Que a gente já falou, né? Então tem várias proteínas Que trazem esse fortalecimento Pros fios Mas é interessante Porque no couro cabeludo Eu sinto mais Essa sensação de refrescância Nada de oleosidade, né? E nos fios Eu sinto bastante Fortalecimento E é uma linha Que na hora Que você aplica nos fios Ela traz Esse sensorial De emoliência Mesmo que não tenha Nenhum tipo de silicone E nenhum tipo de manteiga Em sua fórmula A máscara de tratamento É liberada No e Low Pool Tá? Pra quem é adepto da técnica Tô aí explicando Pra vocês Pra quem não é adepto De técnica nenhuma Assim como eu Você pode utilizar aí Do jeito que você quiser Mas pra quem é adepto Da técnica Esse produto vai super funcionar Então cabelos ondulados Cacheados E crespos Olha só que legal também Pra quem tem trança E que precisa fazer A higienização ali Do couro cabeludo Essa máscara Ela também pode ir No couro cabeludo Isso é muito legal Deixa ali um tempinho De pausa De um minutinho E enxágua E eu sinto meu cabelo Muito selado Muito brilhoso Muito fortalecido E depois de finalizar Com chapinha Tá aqui o resultado Gente Eu ainda não passei Nenhum óleo Olha esse cabelo Gente Olha a sedosidade Olha essa raiz solta Gente que maravilha Que sensacional Que linha Meus brilhosos Olha esse cabelo Olha o brilho Essa linha Ela acendeu A cor do meu cabelo Sabe De um jeito E trouxe um fortalecimento Desde a raiz As pontas Sabe Eu sinto a ponta Muito selada Que linha sensacional Digno de linha De queraziz Mesmo ó Uau Uau Queraziz Arrasa E agora Pra finalizar Eu vou utilizar O óleo de queraziz Que é o Keramidium Poly Que é um óleo Super famoso Esse aqui é um dos óleos Mais ricos De queraziz Porque ele tem Ativos concentrados E tem uma textura Um pouco mais grossinha Também Tem outros óleos De queraziz Que são mais leves Inclusive se você quiser Que eu faça um vídeo Comparando os óleos De queraziz Deixa aqui embaixo Nos comentários Que foram lançados Outros né Que eu já fiz vídeo Separado aqui no canal Tem de argã Tem outros finalizadores Mas esse aqui Tem uma das texturas Mais rich mesmo Uma textura mais encorpada E que traz Assim muito selamento Principalmente nas minhas partes Porosas aqui de trás Eu estou simplesmente Encantada com essa linha E a fragrância Fixa bastante nos fios Todos os produtos De queraziz Eles tem um pH ácido Geralmente vem escrito Na embalagem Esse aqui Acho que não veio escrito Mas a gente sente isso Em todos os tratamentos Geralmente eles tem ali Um pH que tem uma variação De 3,5 3,8 Mais ou menos Até 4 Que são pHs Que vão auxiliar Nesse selamento De cutículas Então pra cabelo poroso Isso é super legal E olha gente Limpeza Na medida certa Coro cabeludo Refrescado Soltinho Livre de oleosidade Esfoliação Tratamento Reconstrutor Ou seja É uma linha Completíssima Pra todos os tipos De cabelo Mas em especial Pra couros cabeludos Oleosos E fios ressecados Então é uma linha Que eu indicaria Mais pra cabelos mistos E eu amei Se você gosta Dessa fragrância Assim cítrica Elegante Que tem aí Um fundinho Também floral É a fragrância Da Kate Middleton Aquele perfume Chique de princesa Se você ama Essa fragrância Se você tem Coro cabeludo Oleoso Que frita a coxinha E precisa de um tratamento Profundo nos fios Essa linha Pra você Eu amei Eu sei que lá Na Coreia Sim Tem outras versões Do Salt Scrub Creio que sejam Outras fragrâncias Porque quando o Kerasiz Lança produtos Geralmente eles lançam Duas Três fragrâncias Diferentes Pra quem não gosta De uma coisa cítrica Pra quem gosta De um floral Quem gosta De uma coisa mais frutada Pra que você possa Escolher ali A fragrância ideal Pra que você Se sinta assim Renovada Aí no seu banho Lá fora tem Vamos ver Se vai chegar Aqui no Brasil Então se você Já usou a linha Salt Scrub Que é chiquérrima Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você tem interesse Em adquirir Eu vou deixar Aqui no box De informação Pra vocês E também nos comentários O link Do importador oficial Com o nosso cupom De desconto Então espero Que vocês tenham Amado esse vídeo Se tem alguma dúvida Que eu não respondi Deixa aqui embaixo Nos comentários Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho